Olá, aqui é o Victor Palangi e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 83. Crie novos termos para as coisas ficarem mais interessantes. Você pode criar palavras, sabia? Essa é uma estratégia muito legal porque você acaba construindo uma identidade, às vezes para o seu método, para o seu produto, para a sua estratégia, o que a torna única. Por exemplo, eu tenho um curso chamado Text Machine, que foi o primeiro treinamento meu de sucesso. Até hoje ele vende, tem mais de 5 mil alunos e na época ele estourou, foi em 2015, acho que foi 2015 o lançamento dele, então já faz bastante tempo aí. E na época eu criei o nome, assim, o amigo meu me ajudou a gente criar um nome que fosse único, então foi Text Machine, porque máquina de textos, né? Então criei uma palavra para ficar mais interessante. O que é mais legal? Text Machine ou máquina de textos, né? Máquina de textos não fica tão interessante. E dentro do próprio treinamento eu criei palavras também para os módulos, para as aulas. Então, eu coloquei, por exemplo, método POD, por exemplo, que é o método mais famoso do meu treinamento. O método POD vem de planejamento, organização e desenvolvimento, ou seja, eu criei um acrônimo, também criei uma sigla para que o meu método ali se tornasse único. Então, siglas, palavras novas, né? Criar neologismos. Você pode inventar de monte, isso ajuda muito no marketing, porque acaba sempre criando um espacinho na mente das outras pessoas que vão sempre lembrar de você. Ah, quem criou essa palavra? Quem criou essa sigla? Tem um cara que até... está meio sumido do mercado, eu acho, mas ele criou umas palavras que até hoje a gente lembra? Por exemplo, ele falava high stakes, high stakes e tal. Ele não inventou a palavra, mas ele acabou tomando o termo para ele e colocando como ele achava mais legal dentro do contexto. O cara que inventou o café com manteiga, café com óleo, que ele apelidou o café de bulletproof. Então, o café bulletproof, ele inventou um nome para o café, que na verdade é só café com gordura. Então, perceba como esses nomes, eles acabam engajando bastante e eles dão uma identidade para o produto, dão uma identidade para a criação. Então, não é só um café com óleo, é um café bulletproof, é muito mais interessante. Então, o marketing, a persuasão, ela também vem de tornar coisas chatas, coisas normais e coisas mais interessantes, mais legais de serem compartilhadas. Fechou? Essa é a nossa dica de hoje, então. Bora para a próxima! Tchau! 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 Tchau!